Neste dia 18 de maio, Caruaru completa 167 anos. Na nossa cidade, são desenvolvidas atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços. Nós temos em Caruaru um forte polo têxtil, junto com outras cidades da região. Em Caruaru também nós temos um forte polo médico, que é reconhecido regionalmente. Também em Caruaru, nós temos um grande centro educacional, onde, ao longo do ano, vários profissionais são formados. Caruaru apoia bem aos empreendedores que aqui chegam, fornecendo condições favoráveis para o desenvolvimento das atividades. E a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru sente-se orgulhosa de poder continuar contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns, Caruaru, pelos seus 167 anos!